Boa noite, venho aqui para contar um relato sinistro que me foi contado. O caso do Sr. Damião era por volta dos anos 60. Ele morava em um interior do Ceará. O Damião tinha um compadre e o seu nome era Dinho. Os dois eram muito amigos. Naquela época era um tempo de muitas dificuldades, principalmente para quem morava no sertão, onde a maioria das pessoas viviam da pesca, da agricultura ou da caça. E eles moravam mais ou menos perto de um açude. Pois bem, o Damião morava com a sua esposa Rosa. E quando aconteceu esse caso, eles estavam passando por muita dificuldade. E ainda por cima, onde eles moravam, estavam ocorrendo casos de animais aparecendo mortos. Eram galinhas, porcos e entre outros animais. E até então as pessoas não sabiam quem era o responsável daquilo tudo. Achavam até que era algum bicho do mato. Pois naquela época tinha muita mata fechada. E lá viviam muitos animais. Diferente de como é atualmente. Até que num certo dia chegou lá na casa de Damião, o seu compadre, que lhe fez a seguinte proposta. Compadre, o que você acha da gente ir numa pescaria hoje, pra ver se conseguimos peixes pra gente se alimentar durante toda a semana? E talvez até vender amanhã na feira? E o Damião ficou pensando, mas logo respondeu. Vamos sim, compadre. Eu tô precisando. E a Rosa também. Pois ela precisa comprar umas chitas pra fazer uns vestidos. E então, cada um passou o dia em suas casas se arrumando pra ir nessa pescaria. Só lembrando, era um dia de sexta-feira. Pois bem, assim que chegou logo mais a noite, por volta de umas seis horas da tarde, o Damião e o Dinho se embrinharam na mata, para irem até o açude pescar. Eles chegaram lá e logo armaram uns quixós pra pegar umas caças. E só então que os dois foram para a beira do açude. Eles jogaram umas redes na água e ficaram esperando os peixes vir, pra só assim puxar a rede de volta. E enquanto isso, eles ficaram cada um com um anzol tentando pegar algo. E o tempo ia se passando. Foi quando deu por volta de umas onze e meia da noite, que o Dinho olhou pro Damião e disse o seguinte. Compadre, tu fica aí que eu vou pro outro lado do rio, porque tu achando que desse lado os peixes não estão vindo. Mas o Damião logo respondeu. Fica aqui mesmo, homem. Tá tão bom a gente proseando. Mas o Dinho insistiu dizendo. Não, compadre. Eu vou pra ver se tenho mais sorte do outro lado. E então o Dinho pegou as suas coisas e foi para o outro lado. Damião ainda diz que qualquer coisa era só ele dar um grito. E logo depois que se passou meia hora, o Damião que estava na beira do açude, começou a escutar uns rosnados e uns grunhidos, que já o fez ficar com muito medo. E logo pensar. Será que essas histórias que o povo anda contando na rua é verdade? De que tem um lobisomem atacando os animais? E só então que o Damião pensou. Cadê o Dinho? Será que o lobisomem pegou ele? E ficou ali, atento. E os rosnados e grunhidos começaram a chegar cada vez mais perto. Mas ele ficou calado e escondido. Só escutando aquela quebradeira de mato perto dele. Foi então que o Damião pegou o seu bornal e as suas coisas e foi saindo dali. Mas como ele era homem de roça, não saiu desprevenido. Retirou da sua bolsa um punhal, tirou seu chapéu e colocou a mão com o punhal dentro dele. Pois dizem que quando o lobisomem vai atacar uma pessoa, e essa por sua vez vai se defender, não pode mostrar as unhas e nem os dentes. Pois os lobisomem meio que enxergam isso como um feixe de luz. E fica difícil alguém se defender da besta. Por isso, o Damião fez aquilo. Foi quando do nada, aquele lobisomem pulou na frente dele. O bicho era enorme. Devia ter uns dois metros de altura. Muito cabeludo. E feidia a carniça. Aquilo era a coisa mais feia que Damião já viu na vida. Então o lobisomem começou a atacar ele. Mas o Damião foi só se desviando dos ataques da fera, que incessantemente o atacava. Ele só ia se afastando, esperando a melhor hora para contra-atacar. Foi quando o bicho novamente tentou lhe agarrar com a mão, que lhe enfiou o punhal na costela direita dele. Quando o Damião sentiu o punhal entrar no lobisomem, ele puxou sua mão, fazendo abrir um corte nas costelas do bicho. Na hora que lhe fez aquilo, o lobisomem deu um urro muito alto e se afastou para trás. Mas Damião, que estava ali para morrer ou para matar, foi em cima dele, para tentar acertar outro golpe. E conseguiu. Desferiu mais um golpe no peito dele. Só aí que o lobisomem deu meia volta e saiu correndo, sumindo em meio à escuridão da noite. O Damião ainda foi atrás dele, mas que não conseguiu alcançá-lo. Após aquele ataque, o Damião correu bem rápido para a beira do açude, juntou todas as suas coisas, e ainda deu a volta no rio procurando pelo compadre, chamando por ele baixinho. Compadre Dinho, compadre Dinho, cadê você? E nada do compadre responder. Foi então que ele decidiu ir para casa. Quando chegou lá, era mais ou menos um e meia para duas horas da manhã. Quando ele bateu na porta e a Rosa veio atendê-lo, ficou assustada, pois pensava ela que ele só iria voltar pela manhã. Foi aí que o Damião contou à sua esposa que foi atacado por um lobisomem e que havia desferido dois golpes no bicho e que não sabia o que tinha acontecido com o compadre Dinho, se ele foi atacado pelo lobisomem ou se fugiu com medo dele. Então, depois de contar tudo à Rosa, eles foram dormir. Na manhã do dia seguinte, o Damião pegou os poucos peixes que tinha pegado e nem levou para a feira de tão poucos que foram e foi deixar na casa do seu compadre. Mas antes, ele chegou a ir na feira para procurar o Dinho e não o encontrou em lugar nenhum. Só aí que o Damião foi na casa do compadre. Chegando lá, ele chamou e bateu palmas e que ele atendeu com a esposa de Dinho e perguntou a ela onde ele estava e teve a seguinte resposta de sua comadre. Olha, Damião, o compadre Dinho até é doente. Chegou ontem à noite com muita febre, todo dolorido e foi direto para a rede dormir. E Damião pediu para falar com o Dinho, mas a sua comadre disse Não, Damião, ele não quer ver ninguém não, porque ele não está se sentindo bem. Mas o Damião insistiu, mesmo assim quis ver o compadre. Entrou na casa e foi ver onde ele estava. E quando o Damião chegou no seu quarto, estava tudo escuro. Ele pediu a lamparina para vê-lo melhor e assim conversarem. Mas Dinho disse que não precisava, porque ele não estava se sentindo bem. Porém, novamente Damião insistiu, pegou a lamparina e acendeu. Quando clareou o quarto, ele viu seu compadre com uma faixa nas costelas e outra no seu peito. Foi aí que Damião ligou os pontos e logo disse Compadre, tu vira lobisomem, tu não tem vergonha nessa tua cara não, era tu que ia me atacar a noite passada. Mas o Dinho assustado respondeu, Compadre, eu não viro mais não, desde que tu me deu as duas facadas noite passada, que eu não viro mais. Não conte para ninguém não, pelo amor de Deus, que eu não viro mais esse bicho. Damião, apesar de querer executá-lo ali mesmo, não fez nada. Porém, passou um sermão no seu compadre e logo foi embora. Com o passar dos dias, outras pessoas começaram a visitar o Dinho, que só ia piorando cada vez mais, até definhar. E depois de longos seis meses, ele faleceu. Dizem que quando o Dinho morreu, a sua língua era enorme de grande. Algumas pessoas mais curiosas que iam visitá-lo, pediam para ele mostrar a sua língua. E ele mostrava aquilo que era gigante e cheio de furos. Alguns contam que foi porque ele comeu muitas coisas estragadas, enquanto estava transformado em um lobisomem. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.